Pessoal, é o seguinte, quando eu falo aqui no meu canal que você precisa se diferenciar da concorrência para você fechar os trabalhos, é sobre isso aqui que eu estou falando. Eu vou provar para vocês. Aqui temos um guarda-roupa, eu desmontei esse guarda-roupa aqui, as peças estão aqui no chão. Então, eu desmontei ontem esse guarda-roupa e o que acontece pessoal, o guarda-roupa 3 portas e o cliente já tinha me advertido que o pé direito aqui, se vocês verem, estou palpando aqui, o pé direito é baixo, o guarda-roupa não entra aqui. Então, galera, eu vou medir aqui para vocês terem uma ideia aqui da situação, tá? Aqui nós temos de pé direito pessoal, 2,15, tá? Temos 2,15 aqui de altura. E o guarda-roupa aqui pessoal, eu tenho aqui 2,18, tá? Ou seja, o guarda-roupa, ele não entra aqui, tá? Isso aqui é mais baixo do que o guarda-roupa. O que a gente vai fazer aqui pessoal? Nós vamos diminuir o tamanho desse guarda-roupa. Eu vou adaptar esse guarda-roupa para esse local, tá? É difícil de fazer isso pessoal? Não, não é difícil. Porém, é muito técnico, né? Você não pode se arriscar a fazer isso e errar, tá? Então, eu vou tirar desse guarda-roupa aqui para entrar com sobra, tá pessoal? Eu já pedi autorização para o cliente. Para entrar com sobra aqui, nós vamos diminuir nele 5 centímetros. E aonde eu vou diminuir? Vou diminuir em cima? Não pessoal, em cima não dá. Se vocês verem aqui, ó. Aqui é a parte de cima do guarda-roupa, ó. Eu não tenho espaço para diminuir em cima. Porém, eu tenho espaço aqui pessoal, ó. No rodapé. O rodapé aqui, ó. Ele tem 7 centímetros. Aqui, ó. Ele tem 7 centímetros, né? Então, eu vou diminuir 5. Eu vou tirar 5 centímetros do rodapé. E das laterais, né? Para quê? A gente vai montar. Então, 2 e 18 menos 5. Ele vai ficar com 2 e 13, tá? Eu me... Por que 2 e 13, pessoal? Porque eu medi aqui em alguns lugares. E ele está dando 2 e 14. Pé direito, né? Provavelmente aqui, por causa da laje. Deve ter baixado um pouquinho. Então, vai ter uns 2 centímetros aí. Para ele poder trabalhar ele para lá e para cá. Tá bom? É difícil fazer isso? Não, não. É difícil fazer técnico. Eu vou mostrar um pouquinho, né? Desse procedimento para vocês. Galera, o que é que eu vou usar aqui? Uma serra de bancada e tal? Não, pessoal. Eu vou usar a minha serra, tá? A minha serra aqui. Uma serra manual da Bosch. Essa aqui é a GKS 190. Profissional. E como que eu consigo cortar reto, pessoal? Olha aqui que interessante. Essa serra, ela tem uma guia aqui, ó. Está vendo? Ela tem uma guia, né? Então, eu vou colocar aqui 5 centímetros, né? Regular aqui para 5 centímetros. E vou cortar, pessoal. Vou cortar os 5 centímetros de guarda-roupa do rodapé. E depois eu vou montar. Tá bom? Pessoal, o primeiro procedimento. Aqui é a parte de baixo, ó. De guarda-roupa. Eu vou vir aqui, ó. Vou medir aqui na beiradinha, aqui, ó. 5 centímetros aqui, ó. Isso aqui é o que a gente vai tirar, ó. Então, eu venho aqui e confiro, ó. 5 centímetros, ó. Está vendo, ó. 5 centímetros. Beleza. Como que eu vou fazer agora, pessoal? No caso aqui da minha serra aqui, ó. Ela tem uma guia. Então, eu venho aqui, ó. Eu zero ela aqui, ó. Exatamente aqui no zero, pessoal. Essa serra aqui, ela trabalha assim, ó. Olha lá, ó. Coloquei no zero aqui, ó. Eu vou travar a guia, ó. Travei a guia, ó. Aqui, pessoal, onde é que foi, ó. O corte, ó. Beleza? Travou o corte. Ó. Cortado aqui, ó. Aqui eu sei que é a parte de baixo. Primeira peça saiu. Eu vou lá buscar a outra. Pessoal, ó. Então, diminui lá, ó. Aí, ó. Olha aqui, ó. Tirei 5 centímetros, ó. O que vai sobrar aqui em cima, ó. Está vendo, ó. É isso aqui, pessoal. Tirei. Agora eu vou só recortar as outras peças, ó. Isso aqui eu vou encostar aqui. E quais são as outras peças? Essa aqui é a outra, a outra base, ó. Pessoal, vou cortar. Essa aqui eu não preciso medir, tá? Porque a minha guia aqui na máquina, ela já está regulada para aquela altura lá do outro corte. Então, eu vou só cortar. Cortei, ó. Os dois sarrapos que saíram, pessoal, são exatamente os iguais, ó. Está vendo, ó. Então, cortei a outra lateral. Eu vou testar aqui, pessoal. Para ver se vai encaixar, ó. Ó. Beleza. Passou. Já vou deixar ela no local dela. E agora, eu vou cortar os dois sarrapos aqui, pessoal. Os dois acabamentos, ó. Vamos lá. Esse aqui também precisa recortar, ó. Pessoal, aqui não tem segredo também, ó. Mesma coisa, ó. Cortei um. Agora eu vou cortar um, ó. Dois acabamentos. Vamos ver aqui se vai entrar, ó. Olha lá, ó. Acabamento da mesma altura, pessoal. Vou deixar eles aqui, ó. E agora eu vou cortar a base aqui, ó. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu vou ter que parafusar a base aqui. Parafuso, eu vou segurando ela aqui, onde que é. Essa aqui não vai recortar, pessoal. Olha aí, olha aí. Pessoal, então, cortei as duas laterais, tá? Cortei também a base, desmontei a base e cortei, ó. O filete que a gente vai usar aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó a base, como é que vai diminuir de tamanho, pessoal? Ela tinha 5 centímetros. Agora ela tem aqui 1,5, ó. Dois, no máximo. Dois, né? Diminui os 5, 2 centímetros, ó. Isso aqui, pessoal. Agora eu vou montar a base aqui. Na... Nessa peça aqui, ó. Vocês lembram que ela é parafusada por cima, pessoal? Pois é. Aqui, ó. Vai montar a base exatamente onde que era, tá, pessoal? Só que, em vez de barrafo usar por cima, eu vou montar ela na cantoneira aqui, na cadeirinha zamaki. Beleza? Então, agora eu vou colocar o zamaki, né? Para você que não sabe o que é a cantoneirinha zamaki, é essa aqui, ó. A cantoneirinha que você compra avulso, cara, é excepcional porque a resistência dela é muito grande. Então, eu vou prender essa base agora no zamaki, tá? Eu venho aqui, ó. Prendo aqui o zamaki nas laterais. Esse aqui são os dois zamaki que era no meio, né? Esse aqui vai prender aqui, no caso, tá, pessoal? Eu vou colocando aqui, ó. Beleza, coloquei. Agora eu venho aqui, vou ficar esquentada. Eu vou colocar o zamaki aqui para me prender ele na peça aqui, tá? Então eu venho aqui, ó. Vou colocar cinco zamaki cada peça aqui, tá? Para dar bastante resistência, ó. Agora eu vou vim prender aqui também, ó. Então eu vou pra dar uma amenia aqui, né? A Galaxy Beleza, colocado, agora eu venho aqui, a primeira vai ser aqui pessoal, ó. Vamos aqui, 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 aqui ó, bem daqui pessoal, ó. Se você me perguntar aí, como é que eu sei, eu deixei uma beiradinha aqui e tal, pessoal, aqui tem um pré-furo que era do parafuso, eu coloquei certinho com o furinho que estava aqui, tá? Por isso que eu já sei a distância, tá bom? Não foi colocado nada a esbo não, tá? Agora eu venho com essa peça aqui, pessoal, ó. Eu sempre vou deixar a parte que eu cortei, pessoal, para madeira aqui, tá? A parte que era lisa do móvel, ó, mesmo o corte, ó, ele dá uma diferencinha, tá vendo? Ela vai fazer barbinha, então essa parte lisa eu coloco para ficar para o chão aqui, ó. Olha, agora eu vou prender aqui, olha lá, prendo as duas, agora eu venho com essa aqui, ó. Vou prender essa aqui, vou alinhar aqui, ó. Alinhei. Vou prender ali, pessoal, ó. Eu vou prender aqui, ó, para ficar no lugar, tá? E aqui, alinhado ali, ó. Beleza? Vou prender aqui, ó. Vou prender aqui, ó. Vou prender aqui o primeiro zamaki, tá? Ó. Travei. E aí, ó. Aqui, ó, pessoal, ó. A base saiu de sete centímetros, pessoal, ó, para dois centímetros, ó. Tá vendo, ó? Agora eu vou virar ela aqui. Aí, ó. Pessoal, aqui é o seguinte, o que precisava ser feito de recorte e adaptação já foi feito, né? A base está montada, agora basicamente é a montagem do guarda-roupa normal, né? Isso aqui vocês já sabem, né? Fazer o guarda-roupa normal. Depois eu venho com ele montado pronto aqui. Agora a gente vai montar ele, normalmente a montagem. A hora que estiver pronto, eu venho para finalizar o vídeo com vocês. Mas já deixa o comentário aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coisas Legenda Adriana Zanotto 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 Então eu vi alguns trabalhos deles, conversei muito com o Alexandre, conversei muito com o Marcelo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E até o próximo vídeo, valeu galera, um grande abraço, fui!